Eu sou Carla, Carla de Pony, e eu quero ficar aqui neste lugar chamado Inferno Porque minha família e a todos o Deus é só trouxe azar Eu apenas quero ficar aqui neste lugar Eu apenas só quero aqui sozinho permanecer Pois eu quero pagar minhas consequências Eu apenas quero me resumir Apenas quero sofrer, acabar com a crueldade Eu apenas quero sentir tratado mal e apenas quero destrução Eu não quero apenas rendição Eu quero ficar aqui e eu sou feito de azar 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 Sua destruição foi a minha liberdade Se acha que vai me tirar daqui, então se enganou Apenas sou um pônei, se sozinho quer ficar Mais ninguém eu vou machucar neste lugar Eu só quero apenas ficar aqui e se juntar a algo for meu dever Eu apenas só quero acabar com o sofrimento e minha tristeza Eu sou muito mais do que apenas um pônei Eu sou um demônio em forma de incente Sou um azar, sou uma maldição Eu sou uma determinação Porque sou feito de azar, azar, azar Que é mais forte que você, de azar, de azar Azar, que é mais forte que você, de azar Azar, azar, que é mais forte que você, de azar Azar, azar